O Ministério da Saúde lançou a nova rede de atenção materna e infantil para garantir a assistência para o planejamento familiar e o nascimento seguro da criança. A saúde da mulher e da criança no atendimento do SUS terá investimento de 624 milhões de reais, totalizando um orçamento de 1 bilhão e meio por ano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a ideia é criar novas estruturas, fortalecer as já existentes e melhorar o atendimento na atenção primária. Precisamos monitorar. Então, um conjunto de indicadores foi elaborado para que nós possamos estar juntos, sobretudo com os municípios. Porque são os 5.570 municípios que, na ponta, é que fazem a prestação de assistência à saúde. Então, queremos monitorar esses resultados para fazer os ajustes necessários na política pública.